olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo e ao canal hoje eu estou aqui no meu apiário mais uma vez e quero mostrar aqui pra vocês né o antes e o depois da troca de cavaletes que eu vou estar fazendo cavaletes essa parte aqui debaixo da onde fica apoiadas colmeias e esses cavaletes estão bem velhos já o pessoal não usa mais deles nesse modelo e agora vou estar instalando o cavalete anti-formiga aqui apareceu bastante formiga elas moram nessas árvores rucas vejam só como está a vegetação aqui da nossa mata está bem seca e estamos torcendo aí para que o próximo ano seja bom de chuva para a gente continuar aí criando as nossas abelhinhas né então vejam só os cavaletes eles estão com a proteção aqui em baixo anti-formiga mas não funciona muito bem aqui está os cavaletes que eu vou estar utilizando são feitos em madeira e eu vou estar trocando por aqueles dali então galera eu já acabei aqui os buracos como vocês podem ver são uma profundidade aí de 25 centímetros a terra aqui ela é cheia de pedra e as caixas não tombam os cavaletes ficam firmes como vocês podem ver tem bastante pedra então galera aqui eu já coloquei os cavaletes nos seus lugares fiz o alinhamento aqui como vocês podem ver ficou todos na mesma altura e no mesmo alinhamento são feitos de madeira porque a gente tem que evitar gastos no início da atividade então pessoal vejam só como ficou aqui o resultado da tropa dos cavaletes esse é o resultado final ficou muito legal eu gostei do resultado agora vou estar colocando a proteção contra as formigas e evitar que elas ataquem os enxames os enxames estão um pouco fraco porque não há florada aqui na região e elas estão com um pouco de reserva aí que elas colheram durante o inverno então galera o resultado é isso aí espero que vocês tenham gostado quero mandar um salve para o meu amigo daniel lima do canal de l abelha apis minha amiga patrícia do canal agricultura na prática e também para o canal apiário boa esperança eu vou estar deixando o link do canal deles aqui na descrição do vídeo quem quiser dá uma força lá os amigos assistem lá os vídeos são bem bacana e tamo junto galera um salve aí para vocês eu vou estar mostrando aqui o alinhamento das colmeias ficaram todos iguais né todas alinhadas isso é muito importante para o manejo vejam só aí o céu não tem nuvem de chuva então galera esses são os cavaletes que eu estava utilizando eles são bem rústicos eu espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado de coração que deus abençoe a cada um de vocês